Muito bem, já aproveitando esse gancho, vamos esclarecer aqui, Valdemir, a respeito de uma participação Negão Machado, que veio rádio, inclusive aqui na 104 FM, e fez declarações fortíssimas na questão de um sumiço de 100 doses de vacina, inclusive isso, segundo ele, a diretora teria comunicado ao senhor e, em contrapartida, a diretora teria sido demitida. Era um bom momento o senhor explicar essa questão, isso foi verdade, o que o senhor tem a falar com relação a essas declarações do vereador Negão Machado? Bom, primeiramente eu quero mandar um abraço aqui para a nossa vereadora Lainha, agradecer pela participação e pelo apoio. Com relação a essa denúncia do nobre vereador Negão Machado, eu acredito que a oposição está aí para fazer o seu trabalho e reclamar e cobrar, mesmo que a história não seja verídica, mas é uma função deles, tá certo? Qualquer vereador, qualquer cidadão de Aparecida que quiser chegar lá no posto médico da cidade a respeito das informações desses sumiços, dessas doses de vacina, nós temos lá a relação, quantas doses recebemos, quantas pessoas foram vacinadas. Pereira, nós montamos o trabalho do prefeito Valdemir, o trabalho da Secretaria de Saúde de Aparecida, é um trabalho sério, é um trabalho comprometido com o povo. Nós mandamos as equipes, montamos as equipes, mandamos para a casa das pessoas para fazer essa vacinação, mas o que acontece é o seguinte, quando a coisa começa a fluir, começa a incomodar. Por que que o vereador Negão Machado veio a público fazer essas delas contas com o senhor? É porque também ele é pré-candidato, tem também interesses políticos, como é que o senhor analisa esse comportamento dele? Bom, ele recebeu essa informação de quem eu não sei, está certo? Agora ele fez a reclamação, agora eu duvido que ele apresente provas. Reclamar qualquer um pode, agora você provar é outra coisa. O vereador Negão, ele disse que é pré-candidato faz tempo, eu acho que desde quando a gente assumiu que ele tem esse sonho, é um direito que ele tem. O vereador, eu particularmente não tenho nada contra ele, eu acho ele um cara de bem, um cara trabalhador, um grande técnico da EMAT, e acho que é um direito dele vir aqui reclamar, agora como eu disse, ele tem que provar. O que mais está incomodando a oposição é porque, Pereira, a Aparecida hoje está revolucionando em termos de administração. Eu vou citar para você aqui na área da saúde, nós criamos um projeto, juntamente com a secretária na Jararaújo, nós criamos um programa, Saúde na Hora, que foi uma inovação aqui na região da Grande Souza. porque eu acredito que nem em Souza, um PSF, funciona até as 23 horas. Lá hoje está funcionando até que hora? Desde o dia 2 de abril, nós criamos o programa Saúde na Hora, que nós temos médicos com equipe de técnicos, de enfermeiros, se for preciso dentista, temos de plantão, das 17 às 23 horas, de segunda à sexta, nós temos médico à disposição do povo de Aparecida. Então, são essas coisas que começam a aparecer, que o povo começa a adotar, começa a estranhar porque nunca tiveram, aí as pessoas não têm o que fazer, começam a ouvir fofocas, comentários e podem vir ligar, participar dos programas. Agora, eu quero que venham e prove. Dizem, olha, Pereira, eu estou vindo aqui denunciar, agora provar, eu não sei se eu provo, então vá atrás de prova e volto, porque se eu duvido que alguém prove que houve esse desvio dessas vacinas no posto médico de Aparecida. ? Sabe, sabe, sabe? E aí? E aí? Tchau, tchau.